Estamos a partir de agora falando de Cicrete. Hoje o Cicrete fazendo uma grande festa de integração aqui na Moto Caxias, aqui em Caxias do Sul, valorizando os parceiros e valorizando o associado da cooperativa. Márcio Porto, nosso presidente, falando dessa grande campanha, dessa promoção que a gente faz aqui, valorizando quem realmente utiliza os produtos do Cicrete no dia a dia e fortalecendo o relacionamento com a comunidade, não é, presidente? Exato. O Carlos vem acompanhando os sorteios desde lá do início, desde abril praticamente. E nós sempre brincavamos que só tinha alemão sendo contemplado. E o Carlos dizia, mas tem que sair alguém de Caxias do Sul contemplado. E a nossa felicidade é que agora que a gente começa a chegar nos prêmios de maior valor, nós tivemos três contemplados aqui em Caxias do Sul com motos. Vamos ter agora em outubro videogames para as crianças. E as cinco Hilux, que eu espero que, as cinco venham para Caxias, tomara, né? E para o Estado nosso aqui, pelo menos, nós temos que a Secretaria, o Cicrete pioneira, aqui traga para os seus associados. Se eu não tiver a felicidade de botar os Hilux tudo dentro da nossa área aqui, não interessa o município, o importante é passar a mensagem que o Cicrete realmente está valorizando o seu cooperado, o seu associado. Com certeza. Essas campanhas têm justamente o objetivo de aproximar o associado da cooperativa. Nós vimos aqui a criança de três anos sendo contemplada, né? Pena que ela não vai sair andando de moto já daqui, né? Mas as campanhas têm esse objetivo de valorizar as pessoas que, no dia a dia, estão próximas da cooperativa, que valorizam o nosso diferencial, que agora, nesse período de greve, estão no Cicrete, né? Ah, é verdade. E como tem gente vindo até o Cicrete agora, porque por nós não sermos banco, não fazemos greve. Não somos ligados aos sindicatos dos bancários. E isso, muitas vezes, percebe... Tem que reunir a assembleia para fazer a greve, né? Tem que fazer a assembleia. Eu quero ver os associados aprovarem a greve acontecer, né? Então, é muito importante essa campanha, porque a gente valoriza o associado que está com nós no dia a dia. Esse é o objetivo. E em dezembro, então, 5 Hilux. Fica o convite para que as pessoas venham até o Cicrete, aproveitem a greve, se associem ao Cicrete. Utilize o produto. Utilize, exatamente. Preencha os cupons. Façam parte, realmente, dessa grande festa. Na prática, está motivando todo esse trabalho. Mas o que a gente está falando, na prática, é uma história de 110 anos. Está completando agora de Cicrete, mostrando a pujança, a segurança para o cooperativado também. Exato. No ano que vem, 28 de dezembro de 2012, completamos 110 anos. A primeira cooperativa de crédito da América Latina foi a nossa, o padre Amstead, que foi fundador. Ele perambulava pelo Vale do Caí, aqui por Caxias do Sul, tinha São Maximiliano, Santa Lúcia do Piaí. Era um padre que falava várias línguas, porque como ele era suíço, suíço é pertinho da Alemanha, pertinho da Itália, então ele era bilingue, de fato. E ele que trouxe para cá, trouxe para o Brasil o cooperativismo de crédito. Isso é motivo de grande orgulho. Ele esteve aqui, na nossa terra, pisando aqui, e viu que havia uma grande necessidade de cooperativas de crédito. Então, isso é muito bom. A gente aproveita muito essa história. Quando a gente vai para Santa Lúcia do Piaí, sempre resgatamos com eles várias passagens, e o Cicred estará em Santa Lúcia do Piaí. Aí, nos primeiros meses de 2012, estaremos também em Santa Lúcia do Piaí. Fica o convite a todos. O importante, eu estou vendo aqui, está toda a equipe do Cicred aqui, as gerentes, o pessoal que trabalha, a equipe Cicred aqui na Serra Gaúcha, mas o que a gente está vendo é o depoimento do associado. Aqui, o atendimento, a atenção que as equipes do Cicred têm com o seu cooperativado. Isso foi a grande morte do pessoal que ganhou aqui. Isso demonstra que o trabalho está sendo bem feito. Exato. Teve até o associado elogiando e dizendo que até o vigilante atende ele bem. É verdade. Isso é muito bom. Então, quando faltarem colaboradores, nós temos o vigilante também, que pode ser contratado como colaborador. Isso é muito bom. É verdade. Faz parte do nosso diferencial. Falou bem porque nós estamos aqui com o pessoal do bairro Cruzeiro. Está aí o Marasca que também ganhou a moto hoje. É, foi o Marasca que falou do vigilante. É, 82 anos. É porque nós estamos lá, os caras olham para esses caras meio gordinhos, meio ruins, os caras acima dos 80, os caras têm que levar para dentro da agência. E a gente tem realmente lá no Cruzeiro, a gente opera com a agência do Cruzeiro e sabe que a equipe lá realmente é muito boa. Estamos exportando o pessoal do Cruzeiro para as outras agências e mostrando que realmente a cooperativa de crédito Sicredi veio para ficar e cada vez mais identificado com a comunidade. Márcio Porte, nosso presidente, trazendo hoje uma grande promoção, mas mostrando a importância do Sicredi no dia a dia das nossas comunidades.